Você quer tirar foto aqui? É sim. Eu não saio daqui? Aqui é meu, não vou deixar a senhora tirar foto aqui. Então não ensina mais você. Gente, falou em festa, a Bahia não perde pra ninguém, um simples carroção vira um grande bloco. Carroção Summer, aqui em Novo Triunfo, hoje é 15 de janeiro. E essa festa vai ficar pra história, porque eu vou mostrar em detalhes pra vocês agora. Ei, o sol já passou, pode tirar o óculos. Estilo, papo, bosta. Doce todo meu. Parece o que? Muito doce. Eu tô brisado já, o moleque jogou uma espuminha em mim, filho do caralho. Ele enviou a criança. É, tá precisando que a criança é a festa de adulto, é pra oi. Eu já ia cair de gosto. Ei, você viu? Vim, vim, viu mesmo? Vim, vim. Olha aí, velho. Gostei do bigode, ó. Gostei do bigode, é estilo, é estilo. Estilo é tudo, não é não? É, estilo é tudo, aqui é o bigode. Tem que ter estilo. Mas o que é isso? Olha ele. Estourado. Quanto mês? Você estourado, você... Nós, nós. Você estourado. Por mês. Quanto mês? Sem mês. Sem mês. Sem mês. Já sabe quem é o pai ou a mãe? É o menino de papai. Eu cansei. Passou, foi? Você já cansou? Eu cansei ainda não. Eu cansei. É louco, é louco, é louco o percurso, hein? Onde é a churro? Ei, gostei. Ela arrasou. Deixa eu ver você. Não, Valdinha? Aê, achei. Eu tava atrás de gente bonita. Que coisa mais linda. Tá linda porque eu conversei com os moleques, ela é um moleque feio do cabronco. Ai, meu Deus. As meninas, pelo jeito que eu venho lacrando. Irmão, o povo nem coube na corda. Ah, é verdade. Festa boa é uma dessa. E vai melhorar, confere Deus. Daqui a pouco é do gordinho, nós endódia. Doidão. Vai dar uma festa. A gata hoje endódia. Loucura. E aí? Aê? Ah, que coisa enviado, mano. Ah, é um... É mesmo, é? Um, dois, três, quatro, cinco... Eu também. Pior também. Pronto. Eu sou um moleque doido. Eu ia conversar, mas não tô escutando nada. Tô escutando mais nada. Ô, irmão, tô escutando mais nada. Esse é o tal do mula. Irmão, cachaça, festa, em plena quarta-feira. Quarto. 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 Hoje não sextou. Hoje quarto. Quarto. Arrasou. Espuma é pra criança, porra. Gente grande... Ei, gente grande, escute. Gente grande faz a leite. Miau. Tira uma foto comigo. Para, para, para. Eu sou um moleque de você direto. Caralho. Eu não quero voltar. Ave Maria. Obrigado. Estamos juntos. Eu vou pra... Em maio, em maio. Olha ele. Meu filho. Hoje não é sextou. Hoje é quarto. Samba, samba. Só cachorra, cachorra. Que viagem é essa, velho? Em plena quarta-feira, que está comigo em Novo Triunfo. Ele, o Wellington, o gordinho mais gostoso do Brasil. O homem do arroba, que ele diz assim... Alô, arroba, se eu te marcar, você beija a minha boca. Caralho a boca. Rapaz, sabe o que é chiclete, né? Chiclete, graças a Deus. Eu entendi pra sem você, né? Meu chicletinho. Gostou. Quer ficar pegando. Ah, agora eu entendi. Ô, rapaz. Estão as papadinhas, eu tô ligado. Boa noite. É agradecer a presença mais uma vez. Mais uma vez. É agradecer toda a moçada mais uma vez aqui. Em Novo Triunfo. Né? Lembrando que domingo a gente tá de novo aqui. Ônibus novo, ônibus novo. Coisa boa. Já estamos recebendo dentro do ônibus. O DVD aí. Tá melhorando as coisas. Eu fico carico com essa porra, cara. Coi falando. O DVD vem ser de novo. Vinda miséria. Mas o povo tá cantando junto com você. A gente acertou, né? A comparação bate mais forte quando você diz assim... Alô, arroba. E o povo lá embaixo acompanha. Rapaz, é uma emoção da bicha. É meu sonho, Elton. Chega na vontade de chorar. É um negócio assim, o povo cuidar lá de baixo. Eu choro, pô. Eu sou perdido. Não dá pra ser bonito ser desse tamanho assim, gordinho, gostosinho, chorando. É bom demais, pô. O sentimento é bom demais. Mas me conta, você acabou saltando aí, vem DVD, vem novidades. Vem novidades, graças a Deus. 2020 promete agora, viu? E fecha verão, sábado. Este verão, sábado. Domingo você tá de volta a Novo Triunfo. E assim, levando. Cargo muita mídia, graças a Deus. 2020 você quer que seja seu? Fem Deus. Certamente que sim. Vai lá nas redes sociais, o Elton Gordinho. O homem é bom, o homem é espetacular. E agora em plena quarta-feira. Aqui no Carroção Summer. No palco. Ele, o Elton Gordinho. Bora pra lá. Pera. Chega. Não, isso, isso foi. Isso foi. Ixi, vai. Vai. Girou. Oi. Isso. Foi. Voltou. Vai. Quer bica? Quer bica? Quer bica? Quer bica? Tira, tira do Aísso. Tira, tira. Arrasou, bichona? Fia da pele, olha ela. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha. A maconha que foi encontrada na minha casa era bem pouquinho. Eu gostei das tranças. Bonitona pra caralho, irmã. Você? Eu sempre linda. Você de onde, irmã? Daqui. Mora aqui na chácara? É, aqui. Cadê o boy? Não sei. Por quê, irmã? Não, a voltinha. Não, pro outro lado, irmã. Pro outro lado, assim. Ei, só na Scooby. Só. Por quê? É melhor, é mais gostoso. Você acha? É. Cadê o boy? Não sei. Por quê? Tô solteira. Fete. Gente, olha a safadeza. A quebrada é só. Só na maciota, vai. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ai, gente. Passe que o Brasil perdeu a copa, coisinha. É, viado. Qual é o esquema hoje? Zero. Nada? Nada. Cadê o pio? Qual é o esquema hoje? Tô querendo, louca, Patrícia. Tô aqui, eu tomei. Ai. Vamos ali atrás fumar bosta seca depois. Seca! Ai, que nojo. Que que é isso, rapaz? Morri de idiota. Ei, aí, hoje, qual é o esquema? Rapaz, hoje o esquema... Eu não posso fazer o esquema que eu tô casado e a minha mulher. Aê, ei, fique de oi. Você vem pra ficar de oi nele. Muito bem. Se arrombou. Comprometido. Vai não sacar a mulher, dançando. Aê. O amor é lindo. E é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. O Hélito gostoso. Eu vou ver o Hélito. Bora. Oi, irmã. Coisa linda. Oi, o Hélito. Sempre o Hélito. Sim. Gostou de Hélito? Gostei. Com certeza. Cheguei de São Paulo. E aí, e aí, vi curtir aqui, festa aqui, pá. Boa, né? A Bahia é diferenciada, né, não? A melhor festa de curtir aqui é aqui, pá. Aí. Uh! Oi, o Hélito. O Hélito gostoso. Isso é lindo. Faça coração pra ele. Aí, coração, isso. Aí, aí, ó. Gostosa. Cadê seu boi? Não tenho. Case comigo, filho. Chegue. Seu amigo comigo. Seu amigo comigo. Eu quero uma coroa. Bizarro. E aí, seu pestinha. Basta aqui. Aí, aqui. Oi, oi, você me encontra saudade. Que diabo é isso? Eu é que pergunto, o que é isso? O povo feio da peste. Que coisa horrorosa. Olha aqui, oi. Show, mas sabe que você tá por aqui. Nós estamos aqui calados, é claro. Na terra da boizinha. É claro, aqui, ó. Aí, aí. Cadê correu? Vem aqui, irmã. Aqui, ó. De Ribeira do Pombal. Vem arrumar. Vem arrumar namorada onde? Em Novo Triunfo. Eu sou de Pombal, mas minha família é de Novo Triunfo. Um beijinho. Um beijinho. Viva o amor, caralho. Que lindo. Viva o amor, o amor é lindo, só eu que não arrumo. Ah, tá. Oi. Oi. Você é bonita, viu, bonita? É claro. Nada. Será meu e vir me imaginar. Carração Summer veio pra ficar, meu parceiro Adriano. Sucesso absoluto. Sucesso. Só as top, os top e só curdição. E, ó, uma festa que o povo de Novo Triunfo acatou, acolheu assim, pegou pra baixo do braço. E muitos visitantes também, porque o que eu encontrei de gente aqui, eu disse, Jerem Mua, até Campinas tá em peso aqui hoje. Campinas tá em peso. Essa festa aqui é esperada, o jovem tava esperando pra regaçar meio que o goloso. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. Mas agora deixa eu dizer uma coisa. Próximo ano, já tá a meta pra realizar mais um Carração Summer, próximo ano, melhor ainda que esse? Se Deus permite, a gente vai botar mais outro estourado. Mas se não, vamos ver como é que vai ficar as coisas. Mas provavelmente vai dar certo e tudo vai acontecer. Qual o seu recado pra essa galera massa que compareceu, que prestigiou o evento pra toda a galera que lhe apoiou? Eu vou pedir um abraço a todo mundo que veio pra minha festa, que acompanhou essa festa linda aqui. Para o ano que vem eu boto a pegada de novo. Então é isso, a gente só agradece a todos vocês que compareceram e apoiaram o Carração Summer. E próximo ano a gente quer um melhor ainda. Tchau, 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 tchau.